Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar Bota água na bacia que a cara do dia tá querendo vir Tira a tranca da janela que de manhã cedo eu quero ver O voo da juridí Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar Bota água na bacia que a cara do dia tá querendo vir Tira a tranca da janela que de manhã cedo eu quero ver O voo da juridí Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um jeito de avoar Bota água na bacia que a cara do dia tá querendo vir Tira a tranca da janela que de manhã cedo eu quero ver O voo da juridí Meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, tem um desejo imenso de ver o dia nascer pela vez Meu coração, mão de pilão, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração